4 de outubro Haverá luz à tarde Zacarias 14, 7 Frequentemente olhamos com presságio ao tempo da velhice e esquecidos de que ao anoitecer haverá luz. Para muitos crentes a velhice é a melhor época da vida. Um ar balsâmico sopra no rosto do marinheiro enquanto ele se aproxima das praias da imortalidade. Um número cada vez menor de ondas agita o oceano do crente idoso e a quietude reina tranquila, solene e profundamente. Do altar da idade as luzes do fogo de juventude apagaram-se, contudo a chama mais real do sentimento sincero permanece. São peregrinos que chegaram à terra de Beulá, aquela terra bendita cujos dias são como os dias de céu na terra. Alguns crentes demoram-se por muitos anos nessa terra. Alguns chegam ali poucas horas antes de partirem rumo à eternidade. É bom que anelemos pelo tempo em que nos reclinaremos em seus bosques sombreados e nos satisfaremos com a esperança até que chegue o tempo de realização. O pôr do sol parece mais esplendecente do que o fulgor do meio-dia e um esplendor de glória tinge com lindas cores todas as nuvens que cercam o sol naquele momento. A dor não destrói a serenidade do doce crepúsculo da idade, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os frutos maduros e selecionados da experiência são colhidos como se fossem alimentos raros no entardecer da vida e a alma se prepara para o descanso. A incredulidade lamenta ao ver as sombras caindo, a noite se aproximando e a existência chegando ao fim. A fé diz, não, a noite está quase acabando e o verdadeiro dia está às portas. A luz está chegando, a luz da imortalidade e da presença do Pai. Quando souber que chega a sua hora de encontrar o Senhor, contemple as hostes de espíritos que o esperam. Os anjos os levarão ao lar. Adeus, queridos parentes. Você acena com a mão. Você parte. A luz chegou. Os portões de pérola estão abertos e as ruas de ouro resplandecem em luz de jaspe. Nós cobrimos os olhos, mas agora você contempla o invisível. Adeus, irmão. Você tem luz no entardecer, como não a conhecemos ainda. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br